Quando eu devo atualizar e se eu devo atualizar? Essa pergunta é muito boa e eu tenho certeza aí que muitos dos celulares de vocês, né? Pra quem não tá muito antenado, deve tá aquele tanto de aplicativo pra você atualizar. Então, por que que você deve atualizar? Não, vamos começar com a questão. Eu devo ou não atualizar? E a resposta é sim. Por quê? Porque quando você atualiza um aplicativo ou atualiza o sistema do celular, com essa atualização, vem melhorias, tá? Vem melhorias tanto no aplicativo quanto na segurança do aplicativo, tá? Às vezes vem uma mudança ali do aplicativo, né? Um botão que tava em cima vai pra baixo e aí muda, né? O design do aplicativo, o layout dele. Mas as atualizações não são só pra isso. As atualizações são mega, mega importantes nesse sentido. Vai atualizar o aplicativo pra ele ficar mais seguro, né? E essa eu poderia dizer que é a principal função das atualizações, tá? E correção também de erros. Às vezes as versões anteriores, quando foram criadas, tinha um erro que as pessoas, que os desenvolvedores não viram, né? Que tinha esse erro. E aí quando lançou o aplicativo pra todo mundo, eles repararam que tinham esse erro. E aí eles atualizam o aplicativo para corrigir esses erros, tá bom? Então beleza, dito que é importante atualizar, né? Agora eu vou mostrar como que você vai fazer pra atualizar. Então o primeiro passo é entrar na loja de aplicativos. Então você vai lá na sua bandeja de aplicativos e você vai procurar por esse aplicativo aqui, ó. O aplicativo da loja, que é a Play Store. Play Store. Você aperta aqui em cima pra abrir o aplicativo da loja. Segundo, você vai apertar aqui na bolinha aqui em cima. E vai apertar em gerenciar aplicativos e dispositivos. Tá bom? Depois vai ter aqui, ó, atualizações disponíveis. Você aperta aqui em cima e depois em atualizar tudo. Tá bom? É desse jeito que você vai fazer para atualizar os aplicativos do seu celular.